Olá, beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos à nossa A Lenda dos Campeões e um episódio que vai ser explicativo. Eu vou falar pra vocês do porquê que aconteceu com os participantes, desde o teaser, né, que teve participantes que deram certeza que iam participar, depois não participaram e tal, e até hoje, depois de mais de meses, né, depois que começou a série, muita gente me pergunta do porquê fulano X, fulano Y não está participando da série e do porquê outros youtubers não estão trazendo mais vídeos, né, da Lenda dos Campeões. E também, eu vou explicar, e relaxa, galera, não tem treta nenhuma, é muito tranquilo, mas eu vou tentar explicar o que eu souber, de fato, eu vou dizer, os que eu achar que é, eu vou dizer também. Enfim, vamos, vai, 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 intro logo, vai, vai, vai. Bom, galera, eu vou começar com os dois, da qual a galera tinha muitas expectativas, eles participaram, eles estavam no teaser e não, ah, participaram, não entraram aqui na série, não começaram a gravar, tá, que é o DJ, o David Jones, e também o Casio, né, o Sir Casio. Bom, o DJ, ele mesmo, me procurou pra participar da série, pra colocar os piratas, então eu acabei colocando ele e o Igor no teaser, porque foram os únicos, pô, o DJ me procurou, então eu coloquei ele de certeza, o Igor me confirmou que ia participar e tal, então eu coloquei ele também. Era pro Bruno e o Didi também ter participado, pelo menos assim foi o que o DJ me falou, só que eles nunca me responderam, e depois que eu fiz o teaser, meu Deus, ô, o Crocodile, não faz isso comigo, véi, ó lá, a costa troll, véi, entendeu? Bom, enfim, então acabou que eu, quando eu fiz o teaser e tudo mais, o DJ não me respondia mais e ele nunca me respondeu do porquê ele não estaria participando, tá? O DJ me responderam várias outras coisas sobre trabalho e tal, a gente conversa muito, tá, galera, os youtubers, assim, em modo geral, a gente conversa sobre o YouTube, sobre a plataforma, quando acontece algum bug, a gente consulta o outro pra ver se aconteceu com ele também. Então o DJ sempre me respondeu tudo, menos sobre a lenda. Não sei o porquê, tal, né, mas acredito que se ele não participou é porque não era mais o interesse dele, né? O que me deixou só um pouquinho chateado, porque a parte que mais atrasou a série foi a renderização da parte dos piratas, né, no teaser, porque no teaser você pode ver lá que, tipo, é onde tem um mar aberto, uma montanha gigantesca, então a renderização demorou praticamente dois dias pra ficar pronto. Então se não fosse participar, eu não tinha posto aquela parte, né, no teaser, e a lenda tinha começado semanas antes do que começou atrasado. Enfim, não tem problema, eu acredito que deve ter sido com aquele experimento que ele tava fazendo com o canal novo dele e tudo mais, e aí ele preferiu não trazer e seguir por umas gameplays mais aleatórias em vez de série. Até porque o YouTube tá todo zoado em modos de série, tá? Quem tá trazendo série no YouTube tem uma grande desvantagem aí, porque acaba que muitos episódios têm um feedback baixo, isso atrapalha os outros vídeos, por causa do algoritmo do YouTube em si, e eu entendo isso. Mas isso é do foco de cada um, ninguém tá mais certo e errado por conta de escolhas dessa forma aí. Enfim, tá bom? Então, sem treta, tranquilo, eu acredito que tenha sido isso, só uma mudança de foco do mano DJ, tá bom? Então, mas todo mundo queria o DJ aqui, eu tenho certeza, inclusive eu. Bom, mas acabou que nos piratas, né, o Igor veio aparecer aqui, veio gravar com a gente, isso eu achei legal, mas logo logo eu falo mais sobre o Igor. Bom, a segunda pessoa foi o Sarcásio. O Casião, ele falou pra mim que ia participar, desde sempre, mas nunca apareceu, e depois de algum tempo, na terceira vez que eu perguntei, ô mano, você vai participar, não vai e tal, é só pra gente saber mesmo. E aí ele me respondeu, falou que ele tava com alguns problemas pessoais e tal, e ele estava tentando resolver isso pra poder participar. Mas até então, como a gente, eu acredito que muita gente já estava no segundo, terceiro ginásio, o Casião não veio participar por conta disso, porque a série já tava rolando pra caramba, tá? Então eu acredito que seja isso, e então assim, também não briguem, não critiquem nem nada o Manu Casi, porque com certeza ele tava com problemas pessoais, todo mundo passa por isso, e acabou que infelizmente ele não pôde participar aqui. Provavelmente foi isso, tá bom? Então, caseira, meu querido, a gente, eu, né, torço pra que tudo tenha se resolvido aí, os problemas que você estava passando, tá legal? Bom, essas foram as duas pessoas que mais me perguntavam. Agora vamos, né, as pessoas que começaram a gravar e pararam de gravar, e exatamente, vamos lá, vamos falar os nomes aqui. Então os participantes, ó, o Assassin, o Assassin tá gravando, tá? Então ele tá na série. Os dois marmotas, o Lucas e a Adinha, estão gravando. O Texudão, Excelência Gamer, tá gravando. O Manu MFA, tá gravando. A Carolzinha, tá gravando. Eu tô indo em ordem alfabética. O Igor, bom, o Igor, ele deu uma parada muito forte depois daqueles problemas que a gente teve no mod. Aquele problema no mod, galera, é mais ou menos assim. Sabe quando você tá motivado na academia? Você tá malhando pra caramba, tá indo, tá indo. Falando, nossa, nunca acreditava que um dia eu ia ficar animado pra malhar. E aí você acaba viajando. Ou você acaba adoecendo e fica uma semana sem malhar. E aí já viu que isso é um ponto que você, pra voltar pra academia, demora, tá ligado? Você não vai voltar, às vezes, tá ligado? Então, eu acredito que isso aconteceu com muitos participantes. Depois dos problemas que a gente teve no mod. Muitos de vocês não sabem do que eu estou falando direito porque é uma coisa muito off. É muito nossa, ó. A gente teve vários probleminhas no mod por conta de uma teimosia aí e atualização do modpack. Que não precisava ser feita, fizeram e atrapalharam muito, geraram muitos transtornos. Os quatro transtornos aí, no mínimo. Bom, enfim. Depois disso, muita gente começou a parar de se trazer. Inclusive foi o Igor. E eu acredito que o Igor, mano, o Igor, deu uma diminuída por conta do feedback estar muito baixo no canal dele. Como eu falei pra vocês, isso atrapalha muito o canal. Então, se você ficar trazendo séries que estão com o feedback baixo, você vai matar o seu canal. Porque mesmo que logo depois, em seguida, você lança um vídeo que tenha um... Geralmente é uma série que tem um feedback alto, a plataforma do YouTube, o Algaritmo do YouTube vai ferrar o seu próximo vídeo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E o Igor viu que, tipo, a gente estava prejudicando ele. E ele falou pra mim, cara. Ele estava amarradão em trazer a série. Ele estava amarradão em jogar. O Igor jogava muito offline aqui, construindo a casinha dele. Não treinando, mas construindo a casinha dele. Ele estava muito amarradão. Infelizmente, foi por conta disso. Por pouco apoio, pouco feedback. Tá? Então, infelizmente... Como eu falei, é questão de foco, foco. Mas o Igor, cara, ele tem uma família inteira pra cuidar e tal. Eu acho que até ele fez uma decisão mais correta. Entendeu? Mas todo mundo aqui sente falta do Igor. Bom, o Lipão. O Lipão, um pouco a mesma coisa, tá? Caiu muito feedback pra ele. Mas é porque também o Lipão, ele não manja muito de Pokémon. Então, quem decidiu, na verdade, assim... Quem motivou o Lipão pra gravar essa série, porque manjava um pouco de Pokémon, foi o Pedro. Mas o Pedro também partiu fora, porque ele começou a ter muitas viagens, muito trabalho na BBTV. Então, ele não pôde mais continuar na série. E aí, o Lipão ficou sozinho. E aí, o Lipão tava tentando estudar o mod e tal, tudo mais. Só que tava tendo muito rage em cima dele ainda. A galera tava, tipo, dando mais rage do que ajudando o cara. E é claro que acaba que desmotiva bastante, né? E isso é uma coisa que aconteceu muito também na primeira temporada da Lenda dos Campeões, como o Excelência. O Excelência, na primeira temporada, ele vazou, porque a galera dava mais rage do que ensinava. Entendeu? E ele caiu fora. Entendeu? Mas ele já tá aqui de volta na segunda temporada e tá firme aí. Entendeu? Então, mano, o Lipão também sentiu sua falta. O Majin, o Majin tá na série. A Malena. A Malena, eu não sei o que aconteceu. Não conversei com ela. Ela também não me procurou pra falar nada. Mas eu acredito que é a mesma coisa. Feedback baixo, tá? Porque quando você tem uma série que já tem ali 30 episódios, 40 episódios, é normal. Depois do 12, 12º episódio, o feedback cair. Porque tem todo aquele hype no início dos episódios ali, certo? No início da série. Depois dá uma caída e depois volta a crescer quando a gente tá no finalzinho. Entendeu? Então, eu não sei o motivo real da Malena. Eu, talvez, seja viagens que ela esteja fazendo. Mas me colocaram no comentário que, assim, me colocaram no comentário do meu vídeo. Monto, a Malena falou em vídeo lá e tal. E é um vídeo aleatório. Nem sei qual é em um momento determinado. Falou que o feedback tava baixo. Por isso ela encerrou a série, tá? Então, não sei se é verdade. Podem me... Ou a própria Malena pode entrar em contato comigo pra confirmar. Mas acredito que seja um feedback baixo também. O Matsu, ele entrou no... Eu falei, ele é o menor canal aí. Que entrou na série para crescer o canal dele. Claro. Porque não, né? Todo mundo quer isso. Isso não tem nada de errado. E como, tipo, pagamento ele seria... Ele... Administrar o server, tá ligado? Gerenciar o server, todos os problemas que aconteceram e tudo mais. Só que, realmente, de fato, depois que ele atualizou o mod, muitos problemas foram acontecendo. Isso, obviamente, foram atribuídos a ele, né? Ele acabou ficando meio, tipo assim, desmotivado também. Falou, ó... Ainda mais do último problema do server, que foi... Não culpa dele, mas... A responsabilidade foi da empresa, que a gente paga pra manter o server. E aí, ele só tinha feito o backup, acho que em dezembro. E ele teve que refazer o server ali, tipo, em um mês. Pra gente não perder nada. Ele fez um excelente trabalho. A gente não perdeu nada mesmo. Só esqueceu, de novo, de colocar alguns detalhezinhos, como a parada do Eves, de tirar a chuva, coisa do tipo. Então, ele falou pra mim que tava bem chateado com tudo isso e preferiu parar e... Até da administração do server e parar a série. Então, o Matsu também invasou. Mas eu acredito que o Matsu poderia ter aproveitado mais o hype da série. Enfim, isso é questão de estratégia de cada um também. Vamos lá. A Miss Pingu... Não, o Mats. O Mats tá na série. Inclusive, gravou o último episódio comigo. A Miss Pinguina... A Miss Pinguina... Eu também não sei o que aconteceu com ela. Ela começou, ela até criou uma casinha pra ela lá. Que fica, inclusive, atrás ou do lado da casa do Mano... Do Mano Lipão, né? E acabou que ela, tipo, parou de trazer episódios do nada. Parou. E aí, perguntei a ela o que tinha acontecido. E aí, ela falou, não, eu também vou voltar a trazer e tal. Aconteceram algumas coisas, mas eu vou trazer sim, tá? Eu devo voltar das próximas semanas. É aqui exatamente a casinha dela, entendeu? Tá aí, ó. Futura casa da Miss. E não voltou mais. Não sei o porquê. Provavelmente também deve ter acontecido alguma coisa com ela. Espero que, tipo, tenha, né? Tenha se resolvido também. Miss, gosto muito de você. Assim como do Casio, a galerinha da DR. E faz falta aqui a Miss também. Espero que tenha tudo se resolvido. O Monark, o Monark me falou também. E ele tava muito, muito... Tava com muita vontade de gravar. Ele tava realmente gravando a série. Tava bem legal a série dele. Tava acompanhando, inclusive, os vídeos dele. Ele participou alguns episódios aqui com a gente. Mas ele... Pra quem não sabe, ele tá com a produtora com o Gus. Ou Gus. Ou Gustavo. Isso tá tomando muito tempo dele. Entendeu? Então, por isso que ele preferiu encerrar e se dedicar na produtora. Se você não sabe o que eu tô falando, vai no canal do Monark. Tá na descrição. Tem vários blogs dele falando sobre a produtora, tá bom? É questão de foco mesmo, profissional. E eu desejo todo sucesso aí pro Monark. O cara que merece pra caramba. O cara humildão, pá. E, enfim. E pro Gus também. Bom, eu tô na série. O Nofaxo tá na série, pra alegria de todo mundo. O Pedro, eu já falei quando eu expliquei o Lipão. Tava viajando bastante, trabalhando bastante e tal. E também ele teve um problema de ping, tá? De onde está o servidor agora. Todo mundo tava com o ping normal. Infelizmente, menos o Pedro, porque acho que ele mora no Canadá e tal. Aquela vela piada, né? Menos o Pedro, porque ele tá no Canadá. E aí o ping tava muito alto. Isso desmotivou ele também, junto com, né? Um pouco tempo que ele tinha por conta das viagens. A Poison passou por alguns problemas de saúde, se não me engano, galera. E teve que parar de gravar. Inclusive, vai no canal dela também. Lá tem uma explicação da saúde dela. Mas acredito que está tudo bem já. Então, Poison, coração. Se você quiser, inclusive, voltar pra série Poison, é só me dar um toque aí. Então, foi problema de saúde. O caso, eu já expliquei. O Spock, mano, o Spock também não sei o que aconteceu. A gente teve um grande problema no início da série ali. Que ele tava rushando muito em offline e tal. E a gente conversava com ele. Infelizmente, ele não tava curtindo muito. Que a gente tava chamando a atenção dele. Porque ele estava se adiantando. Isso rolou com alguns, né? Sete ações, assim, e tal. Mas nada demais. Pelo menos eu espero com o Mano Spock. Porque eu sempre admirei muito ele. Gosto muito dele também. Mas realmente desgastou um pouquinho esse problema que nós tivemos. Mas eu acho que ele deve ter terminado também. Pelo menos o motivo da Malena. Porque eles gostam, né? São muito juntos. Também por feedback baixo, tá? Mas qualquer coisa aí também é só chamar. O Mano Vector, se a gente sabe. O ano passado ele sofreu um acidente de moto. Ele ficou em coma. Ele ficou em coma mais de um mês. Então, graças a Deus, lá pro Natal. Ele saiu do coma. Ele recebeu alta. Foi pra casa. E ele ainda está em recuperação, galera. Então, assim como após. Só que muito mais grave, né? Mas graças a Deus resolvido. O Vector está se recuperando do acidente de moto que ele teve. Então, por isso, o canal dele, inclusive, tá parado, de modo geral. Mas vai no canal dele, tá na descrição aí. O Mano Yoshi está gravando. E o Mano Wolf também está gravando. Não, não, não está gravando. O Mano Yoshi está, o Alan. E o Wolf, que é o último participante aqui por ser a letra W. Ele também parou de gravar. Não sei o porquê. Não me deu um motivo. Simplesmente ele parou de gravar. Do nada. Talvez porque não tinha a opção de usar o Game Mod. Não tô brincando, Wolf. Porque realmente é mais difícil e tal. Mas enfim, cara. Eu tô muito contente aí. O Wolfão, ele deu uma disparada numa série que ele tá fazendo. Inclusive, vá no canal dele. Ele tá na descrição também. Ele começou uma seriezinha lá de, tipo, novelinhas, né? Do Minecraft. Tá estourado, velho. Parabéns. Fico muito feliz que ele esteja trazendo um conteúdo bacana de novo aí. Tá bom? E toda sorte e sucesso do mundo depois pro Wolf. Então é isso. Infelizmente, nós não temos mais ninguém dos piratas. Que inclusive só começou com o Igor. Mas no mano da galera da DR. Eles estavam aqui. Na verdade, com o caso, ia participar. A Miz ia participar. O Wolf ia participar. Eu convidei o Rezende. O Rezende nunca me respondeu se ele ia participar ou não. E eu convidei o ADR, galera. Agradecimento, tá ligado? Uma gratidão. Porque o mano caso me convidou pra série da Dimensão X. Estourou o canal com o Pixelmon com Dimensão X. Depois o Pokémon Safari. Estourou também. Foi bem legal. Então eu tenho uma gratidão enorme com a DR. Inclusive o Rezende me convidou também pra participar de alguns episódios dos vídeos dele. E, tipo, eu fiquei assustado. A quantidade de comentários da galera falando assim. Monta, monta, monta. Que legal. Monta tá aqui. Chama mais um monta. Chama mais um monta. Eu fiz aquele localizar palavras nos comentários do vídeo do Rezende. E tinha muito comentário positivo. Eu não vi praticamente nenhum negativo lá. E tinha muita, mas muita mesmo, positiva. Inclusive a gente foi conversado lá. A minha entrada na DR. Só que eu até ia achar legal. Ia curtir isso. Até falei que eu estaria dentro se assim eles quisessem. E me convidassem. Mas enfim. Aí logo depois passou um tempo. Eu falei assim. Ainda bem que não fui convidado. Por algumas coisas. Que eu prefiro nem falar. Mas eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu. Bom. Tem aquela competição. Tá ligado? Entre o Autêntic e o Rezende. Vou falar isso na moral, tá galera? Não tem problema nenhum. Converse sobre isso. Não quero tretas. Nem deveriam existir tretas na verdade. Mas. Naquela. Por Rezende. Nunca mais fala comigo. Não me responder mais. Porque eu acho isso muito ruim. As pessoas não responder o outro. Para quem trabalha. Para quem está no mesmo barco. Tá ligado? Enfim. Eu convidei a DR por gratidão. Tá? Porque eu realmente tenho uma gratidão. O canal. No ano passado. Ele deu uma crescida muito grande. Graças a DR. Eu reconheço isso. Entendeu? E isso. Como eu falei. Eu sou grato. E o que a DR precisar. Eu estou aí. Para tentar retribuir o máximo. Mas durante uma competição que teve. No final do ano passado. Se não me engano. Entre a Authentic e Rezende. Numa campanha aí louca. Eu achei que. Sincera. Na minha opinião. Pelo que era. O que era o prêmio. O que estava sendo avaliado. Eu achava que o mano Authentic tinha. Eu queria votar no Authentic. E eu achava que. Pelo conteúdo que o Authentic estava trazendo. Fazia mais sentido o Authentic ganhar. Entendeu? O Rezende ganhou. O galera da DR inteira fez vídeos em peso lá. Pedindo votos para o Rezende. Ele ganhou. Eu acho que o Authentic começou muito tarde. A campanha dele. Porque se não ele teria ganho. Talvez. Eu acredito que teria ganho. Mas enfim. Eu acho que isso chateou. Entendeu? Talvez o Rezende. E poxa. O Rezende. Eu acho que nem queria. Tá ligado? De chatear dessa forma. Tanto é que o Rezende até parou de me seguir no Twitter. Não veio falar comigo. Nem nada do que aconteceu. Se ele ficou chateado. Cara. Eu estou aí para conversar com qualquer pessoa. Entendeu? Eu não quero treta. Eu sou um cara bem tranquilo. Bem humildão. E é só trocar ideia. Tá ligado? Mas assim. Eu fiquei meio bolado com isso. Tá ligado? Tipo. Porque. Eu não tenho liberdade. Tá ligado? De achar que um conteúdo. Às vezes é melhor para um. É. Para o prêmio tal. Tá ligado? E sem chatear o outro. Isso aí cara. Isso aí. Né? É muito complicado essa vida aí. Na verdade. Na verdade. A vida é muito simples. A gente que complica. Na verdade. O que tipo. Eu fico pensando. O Wolf parou de gravar. Na verdade. Bem naquela época da competição. Não sei se teve a ver isso. Espero que não. Do fundo do meu coração. Espero que não. Espero que a galera da DR. Não tenha saído. Por conta da minha demonstração. De apoio ao autêntico. Tá ligado? Espero que não tenha sido nada disso. Tá bom? E se foi. Pô. Lamentável. Uma atitude dessa. Lamentável. Toda a galera sair por conta disso. Mas é isso aí galera. Tá explicado. Uma vez por todas. Tá? Então se algum dia você olhar os comentários. Ver alguém perguntando. Cadê tal fulano? Por que tal fulano não está gravando? É porque esse vídeo não chegou até a pessoa. E eu garanto. Eu conto com a sua força. O seu apoio. Para que pegue o link desse vídeo. E coloque no comentário dessa pessoa. Tá bom? Para ela saber o que aconteceu. Valeu galera. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Amanhã mesmo eu volto com outra lenda. Amanhã é quarta né? Não. A lenda volta na quinta. Mas amanhã a gente tem um Pokémon 1. Assim como nós também teremos. Ou já tivemos hoje. Tá bom? Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. E eu garanto dar uma ruchadinha. E compensar essas semanas que eu fiquei sem trazer vídeos para vocês aí da lenda. Porque eu estava viajando. E também para trazer esse vídeo aqui. Mas é porque realmente galera. Eu queria trazer esse vídeo. Porque muita gente estava me perguntando. Cadê os participantes? Como eu sou organizador. Eu quis dar uma resposta para vocês. Sobre cada um deles. Tá bom? Valeu galera. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Fui.